Fala pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a gente vai entender as principais vantagens e desvantagens de se investir num fundo de investimento. Dentre as principais vantagens, eu destaco a simplicidade desse tipo de aplicação. É fácil, rápido, intuitivo de se colocar recursos num fundo de investimento. Outra coisa, por ser uma forma de aplicação de investimento coletiva, como se fosse um condomínio, pequenos investidores, pequenos cotistas e também grandes investidores, grandes cotistas, podem ter acesso a diferentes mercados que sozinho, individualmente, eles não teriam. E outra coisa, a gente conta como investidor, como cotista de um fundo de investimento, com suporte, com a decisão de investimento de um gestor profissional, especializado no que ele está fazendo. E dentre as principais desvantagens, claro que não tem almoço grátis. Para fazer tudo isso, a gente paga taxas. E se a taxa for muito salgada, ela pode correr muito da rentabilidade do fundo. Então vamos lá, espero que vocês adorem o vídeo. Até mais! Qual a vantagem de fazer uma aplicação em fundos de investimento? Por que o fundo de investimento existe? Primeiro, acesso a diferentes mercados. Então, por ser um condomínio, uma forma coletiva de aplicação de recursos, ele traz vantagem àquele investidor pequeno, que por si só não conseguiria aplicar um montante de recursos em outro mercado, que ele possa exigir um volume maior de recursos, tá certo? Outro ponto importante, por ser uma aplicação coletiva, você consegue maiores volumes de dinheiro para investir. Então você cria um poder de barganha aí para o gestor de fundo. Você tem melhores oportunidades de investimento, porque você tem alto volume de recursos para gerir, geralmente, né? Tudo bem? Então por ter um alto volume, você consegue condições melhores de negociação do que se você atuasse individualmente, né? Tá certo? Pode, por exemplo, conseguir taxas maiores de retorno ao aplicar mais grana aí. Você tem acesso a mercados que possam render mais e que você não teria acesso aplicando pouco recurso. É, é duro ser pobre. É triste não ter dinheiro. Tem investimentos no mercado financeiro, no mercado de catástrofe, que só estão disponíveis para quem tem dinheiro. Tem mercados que a gente só tem acesso quando a gente tem muito dinheiro. E é igual a vovó dizia, dinheiro atrai dinheiro. Em geral, quanto mais capital você tem para investir, melhores condições você consegue, né? Agora, a gente não comentou que um fundo de investimento funciona como um condomínio de investidores, de cotistas, então se individualmente eu não tenho dinheiro, talvez juntando meu dinheirinho com o de outras pessoas, de outros investidores, nós juntos consigamos ter um volume bastante grande de recursos para fazer esse tipo de investimento, para conquistar esses novos mercados, para conseguir condições melhores, né? Fazendo essa vaquinha, fazendo esse condomínio, unindo forças. E outro benefício dos fundos é a diversificação. Outra vantagem dos fundos de investimento. Os fundos, por ter uma gestão profissional e dependendo da política do fundo, do estatuto do fundo, ele consegue promover a diversificação da sua carteira, mesclando de forma eficiente os ativos ali dentro, tá claro? Para maximizar o retorno dado o risco ou minimizar o risco dado o retorno. Geralmente, principalmente para os fundos abertos, é tranquilo, é simples você aplicar num fundo de investimento. Não tem muita burocracia não, tanto no seu banco quanto na sua corretora, é tranquilo você aplicar. E alguns fundos têm liquidez imediata, tá certo? Tem que ver, não são todos os fundos que têm liquidez, mas alguns deles, boa parte deles, têm liquidez imediata. Então, os ganhos e perdas são reconhecidos diariamente, são marcados a mercado, beleza? E você consegue comprar e vender os fundos a qualquer momento, para alguns deles, tá? Gestão profissional da carteira. Quando você aplica no fundo, vai ter um profissional gerindo sua carteira. O cara é treinado, ele tem experiência na área. Então, os participantes, os cotistas, os investidores, não tem aquela necessidade de dominar técnicas avançadas de análise, nem ficar de olho na performance dos ativos individuais. Tem alguém que vai fazer isso para você, tranquilo? Outra questão importante é a questão tributária. O investimento nos fundos permite a troca de ativos pela gestão do próprio fundo, sem ter problemas, por exemplo, tributários, né? Você mudar de faixa tributária, isso daí não vai acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte, os fundos, quando categorizados como fundos de investimento de longo prazo, vendo eles multimercado, renda fixa ou cambial, sobre eles vai incidir uma tributação que a gente vai ver mais para frente, chamada ComeCotas. E esse ComeCotas, que é cobrado em maio e novembro, ele é fixo para fundos de longo prazo em 15%. Então, uma vez que o fundo é categorizado como longo prazo, sendo ele multimercado, renda fixa ou cambial, eu poderia, obviamente, respeitando a classificação do fundo e a sua estratégia de investimento, trocar de ativos sem mudar essa tributação fixa, chamada ComeCotas de 15%. Já os fundos de curto prazo, esse ComeCotas está fixado em 20%. Então, aí eu poderia, dentro dessa classificação do meu fundo, trocar a alocação de ativos, trocar de ativos e continuar com essa tributação menor de 15%, caso ele seja um fundo multimercado, renda fixa ou cambial, de longo prazo. Pegando essa faixa de tributação mínima, independente dos ativos aí que eu escolha. Mesmo eles trocando de tributação, se eles tivessem uma tributação superior a 15%, mas esse ComeCotas fixo, eu vou ser cobrado 15%. Tranquilo? E aqui também, a questão burocrática, né? Você consegue concentrar os investimentos sobre o mesmo veículo legal, sobre um fundo, tudo bem? Que facilita o controle, que facilita o monitoramento, controle dos riscos associados, né? Tranquilo? E qual que é a desvantagem de operar em fundo? A desvantagem de operar e investir em fundo de investimento é que tem taxas, né? Pra te proporcionar essas vantagens, não tem almoço grátis. Vai haver taxas operacionais aí. Taxa de administração, taxa de gestão, outras taxas de performance, etc. Tá claro? Professor, a gestão profissional, ela é feita pela instituição financeira? Pelo gestor. Pode ser uma instituição financeira, pode ser um terceiro contratado. Ou uma instituição terceira contratada. Certo. Obrigada. Então, administrador e tem a figura do gestor. Pode ser mais um cara? Pode. O administrador pode terceirizar pra um gestor na administração da carteira? Pode também. Beleza. E só mais uma pergunta. Esse gestor, ele vai estar em contato direto com o cotista? Não, é o administrador. Ah, tá. Beleza. Certo? Ele que divulga as informações aí pros cotistas. Ele é responsável por isso. Tá bom. Obrigada. E outra desvantagem dos fundos de investimento é que eles não contam com a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que existe, por exemplo, em algumas operações de renda fixa. Aqui, pra fundos, você não tá coberto pelo FGC. É o seu risco. Você tá assumindo o risco desse investimento. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro quais as principais vantagens e desvantagens da aplicação no fundo de investimento. Entre as principais vantagens, a gente viu a questão da simplicidade dessa aplicação, a uso de um gestor profissional na tomada de decisão de investimento, o acesso a diferentes mercados, a diversificação da carteira e, como as principais desvantagens, as taxas cobradas. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho pra receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.